Eu venho aqui como médico infectologista aqui do município de Santos, me dirigir a toda a nossa população para que considerasse, após esse longo período de isolamento social, nós estamos isolados desde o dia 23 de março, estamos quase chegando em três meses de isolamento social, que devido ao andar dessa epidemia, nós conseguimos atingir uma situação de uma maior tranquilidade para que fosse possível uma flexibilização desse isolamento social de uma maneira lenta e gradual. Isso permite que o governo municipal, seguindo todas as regras e etiquetas sanitárias, abra comércio de rua, escritórios e outras modalidades, num primeiro tempo. A gente entende que, nesse momento, a economia deve voltar. E agora chegou o momento de tentarmos voltar com a nossa vida ao normal ou muito próximo disso. Ganha a população e ganha a cidade com esse início gradativo. Mas nosso objetivo é evoluir, ir para a fase amarela e depois para a fase verde e jamais retroagir para a fase vermelha. Nós teremos mais liberdade, mais possibilidade de ir e vir. Porém, a população deve cumprir a sua tarefa. E a nossa ajuda implica em comportamento. Ainda precisamos de muitos cuidados. Eu faria um apelo para que a população fosse a essas atividades na medida exclusivamente do necessário. É de extrema importância que as pessoas que vão sair de casa por essa flexibilização saiam com a proteção adequada, permaneçam usando as máscaras, permaneçam com a higienização das mãos, mantendo a distância de dois metros entre as pessoas. E, infelizmente, nesse momento, evitar o que nós, latinos, gostamos muito, que é esse calor humano de abraço e beijo. É importante, eu insisto, eu imploro para a população, é que tenha muita calma nesse momento. Não caia na tentação de ir para a fila, amontoar, não guardando distância entre as pessoas. Vamos tentar fazer com que a gente consiga progredir nesse plano de flexibilização de uma maneira bem segura para todos. Ou seja, tome todos os cuidados sanitários que as autoridades de saúde têm orientado desde o começo dessa pandemia. Se essas regras não foram obedecidas, retomamos ao início da pandemia, isto é, proibição total. Com esse novo plano, a gente continua e alerta que ainda não vencemos a guerra contra esse vírus. Nós estamos no caminho disso acontecer. Nós dependemos exclusivamente de toda a colaboração da população. Pedimos para que vocês façam a vossa parte. Só assim a gente continuará controlando a infecção e achatando o número de mortes que nós podemos ter. Isso é de extrema necessidade. Mantenha-nos como uma sociedade organizada. Transforme o conhecimento em comportamento. Só depende de nós. Então, vamos seguir. Vamos vencer juntos essa epidemia. Que nós continuemos juntos para podermos sair dessa pandemia de uma forma mais fortalecida. Muito obrigado pela atenção de todos.